E hoje o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, foi ao Senado Federal falar sobre as estratégias e as propostas do governo para a retomada do crescimento econômico. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, Nelson Barbosa explicou aos senadores que as receitas do governo continuam em baixa e que, por isso, é necessário cortar gastos para estabilizar a renda e o emprego dos brasileiros. Uma das iniciativas enviadas ao Congresso é o projeto que reduz a meta fiscal da União, diminuindo o superávit primário, que é a economia feita para pagar juros da dívida pública. A proposta de programação fiscal para 2016, apresentada na semana passada, reduz os gastos, mas preserva investimentos em áreas prioritárias, como saúde, ciência e tecnologia. Nós estamos pedindo uma possibilidade de destinar até 3 bilhões para os gastos com saúde, de modo a fortalecer programas como o atendimento de procedimentos de média e alta complexidade e programa de assistência básica. Nós estamos também propondo poder destinar até 9 bilhões de reais para investimentos, e nesse caso é para investimentos em andamento, não é para começar investimentos novos, é para concluir as obras que já estão em execução no Brasil, principalmente as obras do PAC, as obras dos transportes, as rodovias, as ferrovias, as obras de integração do São Francisco, as obras dos aeroportos, as dragagens dos portos e as obras de saneamento básico e desenvolvimento urbano. Nós temos vários programas de defesa que envolvem desenvolvimento tecnológico e também geração de emprego. Tem programas estratégicos, como programas de lançamento de satélites, que nós temos que aproveitar a janela que foi disponibilizada para o Brasil lançar o seu satélite. Tem programas de desenvolvimento tecnológico, como desenvolvimento do cargueiro por parte da Embraer, o programa de desenvolvimento dos gastos, que vai trazer tecnologia e empregos para o Brasil. Ainda de acordo com o ministro Nelson Barbosa, a previsão é que o Brasil feche o ano com uma inflação menor do que a registrada no ano passado, quando ficou em 10,7%. Para esse ano, as atuais expectativas de mercado estão em 7,3%, ou seja, uma redução de quase 4 pontos. E essa redução pode ser ainda maior, dependendo da evolução da taxa de campo, dependendo da evolução dos preços de energia ao longo do restante do ano. Então, nas últimas semanas tem ocorrido uma revisão para baixo das expectativas de inflação. E nós esperamos que essa revisão, que essa redução da inflação continue a ocorrer, de modo que seja possível e muito provável que a inflação em 2016 possa fechar esse ano abaixo de 7%. Obrigado.